Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. O que aconteceu às atrizes que atuaram ao lado de Elvis Presley em seus filmes? Assista a este trailer do próximo vídeo. Você aprova e quer ver o vídeo completo? Sim ou não? Deixe em seu comentário a resposta. Deborah Padgett, nascida nos Estados Unidos, atuou no primeiro filme Love Me Tender, lançado em 1956. A atriz nasceu em 19 de agosto de 1933, completou 90 anos em 2023. Nestas imagens, vemos o antes e o depois da atriz. Neste filme, atuou também a experiente Mildred Dunnag, que nasceu no dia 25 de janeiro de 1901 nos Estados Unidos e faleceu no dia 5 de julho de 1991, aos 90 anos de idade. Foi informado apenas que a atriz morreu de causas naturais. No segundo filme, Love Me Tender, lançado em 1957, atuaram duas atrizes, a já famosa Elizabeth Scott e a estreante Dolores Hart. Elizabeth Scott, nasceu em 29 de setembro de 1922 nos Estados Unidos, faleceu no dia 31 de janeiro de 2015, aos 92 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Dolores Hart é uma ex-atriz americana, nasceu em 20 de outubro de 1938, completou 85 anos de idade em 2023, deixou de atuar e tornou-se freira beneditina católica romana americana em 1970. Judy Tyler, nasceu nos Estados Unidos, atuou no terceiro filme, Jailhouse Rock, lançado em 1957. A atriz nasceu em 9 de outubro de 1932 e faleceu no dia 3 de julho de 1957, aos 24 anos de idade, vítima de um acidente automobilístico poucos dias depois de concluir as filmagens deste filme. Um detalhe final, são 70 atrizes no total. Vou demorar um pouco para deixar o vídeo pronto para a postagem. Caso depois de assistir ao vídeo completo, deixem em seus comentários se gostaria da biografia de alguma das atrizes citadas. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri